Música Falamos aqui da Coab Operação Tapa Buraco realizada pela Prefeitura de Caxias Primeiro por meio da Secretaria de Infraestrutura chega aqui ao bairro Coab, depois de passar ali pela Vila Lobão, depois de passar pela Avenida Alexandre Costa chega a Coab Música Música O trabalho está acontecendo aqui Esse trabalho ele é ele é um trabalho corretivo porque ele ele corrige as imperfeições que a ação do tempo faz no asfalto e aí os profissionais da infraestrutura atendendo as demandas da população, solicitação da população de Caxias Música Prefeitura envia a operação Tapa Buracos para realizar esse trabalho Música 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 Bem próximo aqui ao retorno da Coab Música 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 Os trabalhos agora Música 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 Até finalzinho da tarde Música Pessoal já está finalizando aqui já a colocação Música 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 Aí, mais um trabalho da Operação Tapa-Buracos realizado pela Prefeitura de Caxias.